Acesse o site www.mesmerism.com.br 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 Isso é o próximo! Meninos! Olha o lugar é a verma das pontas da palha do seu chapéu Isso é o próximo! Meninos! Meninos! Dançando os trechos do pé E se rompe na dia quarenta anos Voltou! E isso é a quadrilha do próximo! É o meu nome do corral peseira É o meu nome do outro Olha a dor na Florinho que não é sensato Tá de caminata Escoce a luz Voltou E o seu cantor E o seu cantor E o seu cantor E o seu cantor Foi o meu nome do Sajun O seu cantor E o seu cantor E o seu cantor Isso é um projão, meu irmão. O meu coração caiu, vai ficar só você, você se bateu, mas eu vou descober, mas eu vou descober!